Ai caralho, é o 7 da 5, tá ligado como é, naquele pique né? Madrugada tá uma uva e ela me liga pra foder Então pode vir beber, então pode vir beber Que hoje tem pau pra você, que hoje tem pau pra você Esse é o procedimento, os meninos da 5 não param Então é pau e água, é pau e água Bebeu água, tá cansada de tanto cair na vara Então é pau, água, é pau Só me olhou porque eu tava de canto, posturado de quebrada Só me olhou porque eu tava de canto, posturado de quebrada No pique de bengal, no pique de bengal Então toma tapa, 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 toma tapa na cara Toma tapa, 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 toma tapa na cara A novinha da favela tá me chamando de ator Ator, 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 ator de filme por dor Toma tapa, 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 toma tapa na cara Toma tapa, toma tapa, toma, ai Toma tapa, toma tapa, toma tapa na cara Fala aí, bitch, como é que é o bagulho de bicho, né? Naquele pique, só couro bravo Brota no QG que hoje eu tô bolado Viajo nessa preta no seu jeito amarrado Joga o rabão no seu pitch posturado Vem jogando a tcheca com seu jeito amarrado Vem jogando a tcheca com seu jeito amarrado Esfrega, esfrega, esfrega no meu pente alongado Se liga que a ideia é dura, isso não é má, isso é postura Senta na picadura, senta, senta na picadura Senta na picadura, senta, senta na picadura Senta na picadura, senta, senta na picadura Aquele pique, né? É o menino da Zico, caralho Senta na picadura, senta, senta na picadura Toma da tapa, da tapa, toma Toma da tapa, da tapa, toma Senta, senta Senta na picadura É o canalha, chega a paz Sete, sete, sete Viaje na onda aí, ó Ai eu tô querendo, ai eu tô querendo Liguei pro contatinho, ela não tá me atendendo Nada de romance, nada de carinho É só dozentinho pra fazer um amorzinho Quem tem dinheiro come, quem não tem fica sozinho É só dozentinho pra fazer um amorzinho Quem tem dinheiro come, quem não tem vai 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 Trinta minutinho, só canto bem gostosinho Bate, bate na xereca Bate, bate na xereca Bate, bate na xereca Bate, bate, gaxeré, bate, bate, gaxeré Chega pra cá, pole Ela sai do trabalho, fica sanhada querendo fuder Não se contenta e me convoca pra aquele lazer Ela sai do trabalho, fica sanhada querendo fuder Não se contenta e me convoca pra aquele lazer Deixa eu te dar prazer, deixa eu te dar prazer Deixa, deixa, deixa eu bater meu rolinho sem você Deixa, deixa, deixa eu bater meu rolinho sem você Deixa, deixa, deixa eu bater meu rolinho sem você Deixa, deixa, deixa eu bater meu rolinho sem você Fiz vida, deixa eu bater meu rolinho sem você Ela vem da sul e sobe o morro pra sentar Ela senta, 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 senta sem parar Coruja gravação! Coruja gravação! Os meninos da A5 vai te machucar Sexo, 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 sexo sem parar Eu vou chupar sua pepeca até gostar Em cima da GZRE, solta a bunda pra sentar Vem com a volta, vem com a volta É taco, taco, taco na sua checa sem parar É taco, taco, taco na sua checa sem parar É só colocadinha pra sua checa molhar É só colocadinha pra sua checa molhar Toma, toma caladinha na pepeca até gostar Toma caladinha na pepeca até gostar Toma o 7 na 5 aí ó, esquece! Coruja gravação! Coruja gravação!